Aplausos 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 Tale Servono ad allevare la gente Che ha la Pilla Forte De Marmi Faccia la Ferraria davanti alla cosa poi Il problema è chi Questo assessore Le ha convinte Ciò di quello che dice Non è che Tanto fa per dire Il problema In realtà Secondo me E' proprio Questo atteggiamento Ed è Anche A su tempo Anni fa já havíamos o problema do musculismo, em esta casa temos o lençismo. Como disseva, um intervente precedente que lhe definiu Mr. Bean, isso é feito o Mr. Bean, mas não é feito porque faz rir e piangir, porque vuole farsi passando como um homem novo, se é estado duas vezes presidente da Provincia de Firenze, é estado sindaco do Comunho de Firenze, não é um peito, um homem novo da política. O problema do lençismo, em realta, é devastante, é por isto, por isso, se se vuole, a super especialidade, a chatte via que pone em algumas decisões, que possam ser, por minutos, populários, mas que, na final, não dão resultados, que servam para haver um pouco em mais, porque, na verdade, a decisão de fazer, por exemplo, que a legislação da lei regionais doscana de indivície F, serviu só a qualquer problema e qualquer coisa em mais. E é esta a coisa que, segundo a mim, é tragica da este ponto de vista, que estamos, a livello total, que se prende o 1 ou 2% em mais, se basta diritti, que possam ser diritti de trabalhadores, diritti da casa, todos os diritti, que ormai não venham considerados como um perito, mas considerados da muito privilegio. Se pensam a todos os discursos que fazem sobre a reforma do job ex, do job ex, e ao fato mesmo que baseam sobre a generação diversa, na realidade, é uma festeria, e fanno passare como job ex, algo que ataca os privilegi de quei privilegi de pocos, se não tem conto de quanto é pericoloso ou pericoloso ou pericoloso a esse ponto de vista, porque c'est uma astuzia na comunicação, mas, sobretudo, c'est uma outra coisa que eu concluo, é que a gente é essencialmente estanca. Ora, eu não sei, visto que o evento de, prima de me, de brindis, eu não sei, porque vuole smetere, mas eu posso impugnir, no sentido, porque eu estou guardando a qualquer coisa que eu vou smetere, é um algo, é como quei crescetti que estão na rota, sempre girar, girar, entanto. un saludo do compagno mito paulo Obrigado.